Oi meus chus! Oi meus chuchuzões! Oi chilenha! Lisas e maravilhosos! Então, hoje estou aqui com a mãe pra fazer um vídeo parecido com um disse sim pra tudo. Ela vai dizer sim pra tudo pra 10 coisas e depois no final ela vai dizer sim e dizer não pra uma coisa. Tá começando aqui uma moda no youtube e quero ver muitos youtubers fazendo também. Só que não vai ser pra fora a gente não vai ser de casa, vai ser aqui em casa mesmo vai ser num site. Eu gosto muito desse site, tá? Ele não tá patrocinando a gente, se quiser pode patrocinar eu amo ele. E o que que você vai comprar, Roberta? Muitas coisas, coisas de papelaria tô muito ansiosa gente, mas eu também tô com medo porque ela não vai deixar uma. É, escolha com carinho porque no final eu vou dizer não pra uma. Medo, vamos lá. Então vamos lá, disse sim pra 10 e não pra uma. Grave isso, hein? Estou com uma colinha aqui bem feia mas vamos usar ela. Eu vou usar na verdade. Rápido que eu estou super ansiosa para dizer não. Mas agora eu vou dizer sim. Isso. Primeira coisa é um marca texto swing cool. Ó, marca texto su swing Vou escrever só isso, acho que é. Vamos ver. Ai, que lindo! Olha isso que maravilhoso. O que? O preço ou não? Não, isso. Olha isso. Olha essas cores especiais. Já começou a me dar palpitações. lindo. Lindo mesmo. Claro filhinha. Obrigadinha, vamos comprar então. Já está na minha lista de nós. Quê? Não é nada, vai. Mãe, você colocou aqui. Ué, remove isso. Aquilo foi em teste que a mãe tinha feito. Lembrando que esse site não está nos patrocinando, tá pessoal? Mas se quiser pode patrocinar. Sim. Vai lá. Próxima coisa é posca. Muito linda. Posca. Por que que posca se chama posca? Não sei. Essa daqui, olha isso mãe. Lindo. Eu vou usar essa branca aqui para fazer título na parte de brilhar assim. E a preta para escrever mesmo. Tem que ter muita criatividade. E lindas. Posso comprar? Eu acho que você precisa escolher a cor. Cor. Eu vou escolher a cor. Não, não quero preta. Posso comprar? Sim. Vamos lá, dois itens. Olha meu pai. Você está me dando calorão já. Vamos lá para o próximo. Caneta si gente. Eu gosto muito dela porque ela tem ponta. Agulha. Cis. Vamos lá. Cis. Ah, só tem uma. Ah, está bom o preço dela. Gostei. Gostei do preço. Só tem uma opção. Não precisa ficar escolhendo muito. Sim. Olha aqui a pontinha dela. Gostei, gostei. Olha aqui a escrita. Olha isso gente, que linda. Sim filho, deixa você levar ela. Gostei do preço. Sim. Obrigada. Tivei pedido. Olha que maravilhoso. Vamos lá. Próxima coisa é marca texto da Faver. Ai que boa. Não precisa escolher só. Ah não. O que? Aqui é um só. Qual que você pegou? Então vou escolher um só. Escolher esse. Olha esse lindo. Parabéns. Parabéns. É essa cor aqui gente. Essa daqui ó. Linda. Posso comprar? Pode filhinho. Eu adorei o preço dela. Linda. Também essa uma né. Hum. Mas quem sabe lá no final eu diga não pra essa. Mais baratinha. Mas é quase certeza que não. Vai lá. Medo. Agora a próxima. Estabilo pende 68 gente. É linda. Tem mais 6 pela frente ainda. Vocês não. 7. Estabilo pende 68. Opa. Essa daqui ó. Eu quero muito essa. Neon. Olha que linda. Lindas mesmo. Olha isso. Que lindas. Vou comprar essa. Posso comprar? Sim. Elas são lindas gente. Pra quem não sabe a Estabilo pende 68. Ela é mais grossa daí. É tipo uma canetinha? Tipo isso. Entendi. Agora uma coisa que tem muito aqui nesse site. Wash Tape. Mas antes da Wash Tape. Gente. Vocês precisam dar o like e se inscrever no canal. Porque essa é a hora que vocês tem aqui embaixo. Tem que ir aqui embaixo e se inscrever. Se você não for inscrito. Por favor. Se inscreve e ativa o sininho. Tá bom gente? Dá muito like porque esse vídeo tá merecendo. E fiquem até o final. Pra ver. Pra qual eu vou dizer não. Vamos ver. Olha tantas de tape que tem. Isso vai demorar. Tem muito. É claro que eu vou escolher um kit né gente. Muito melhor escolher um kit. Escolha um só. Olha essa. Lindo. Olha essa. Olha essa. Olha essa. Lindo. Muito linda. Tô com medo. Já tô com medo. Mãe. Linda. Comprei. Não sei essa linda também. Essa também. Essa também. Comprei. Comprei. Escolha com carinho. Compre o mais barato. Olha Raquel. Essa daqui é todas unicórnio. Não. Essa que é de unicórnio. Não. Essa é escala. Escolha com carinho e compre o mais barato. Vamos lá. Vai. Decida. Meu. É muito baratinho. Comprei essa. Ah não. Mas essa é só uma. Comprei essa. Não. Vou comprar. Eu vou comprar kit. Então entre esse. Sereia. Ou esse. Para. Unicórnio. Essa eu vou comprar. Olha. Mãe. Olha que lindas. Olha. Essa daqui é mais gordinha. Essa daqui é mais fina. Olha. Essa daqui é mais fina. Mais barato. Posso comprar. Sim. Essa é a rachadinha da mãe. Ui. Ui. Vamos lá. Estamos indo para o? Sétimo. Sétimo. Gente. Eu nem sei o que ela colocou naquela lista dela ali. Ai. Me dá três tipos de arrepio. Próxima é caneta gel. Géu. Gente. Eu vi que tem uma muito linda. Essa daqui ó. Gente. Olha que linda. Ai. Elas são muito fofinhas. Olha aqui. Linda. Muito lindas mesmo. Mas tem que escolher só uma. Que linda. Qual que eu escolho? Rosa. Prata. Prata. Eu? Se fosse eu eu escolheria a rosa com certeza mesmo. Ela paga. Ai. Que legal. Vou escolher a rosa. Ê. Posso comprar? Pode amor. Posso comprar. Boa tarde. Awww. Posso comprar. Ê. Essa aí também é bonita. Eu acho eu menina. Eu gosto de prata gente. É. Posso comprar? Pode filha. Awww. Gente. Vocês devem estar escrevendo aqui embaixo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Depois que esse vídeo lançar. A gente vai fazer ó. Muitos vídeos. Depois desse. Porque aqui tem bastante coisa legal pra fazer vídeo. Né mãe? Isso. E ela vai mostrar tudo quando chegar pra vocês. Verdade. E também vocês pedem muitos. É. Tem muitos pedidos pra fazer. É. Pra. Pra. A Roberta ensinar Lettering pra vocês. Então ela vai ensinar. E a mãe disse que tava querendo aprender. Quem sabe a gente faz um vídeo ensinando a mãe. Isso lá. Não. Isso mesmo. Vamos lá. Eu quero um vídeo desse. Isso. A Raquel quer um vídeo desse pra ela. A Roberta vai ensinar a Raquel a fazer Lettering. Não. Vai lá. Tá falando que quer um vídeo desse. Ah. Você quer o que? Um vídeo desse. Mais um vídeo desse. Gastando desse jeito. Ah não gente. Só se tiver muito like. Muito like. 15 mil. 15 mil likes nesse vídeo. Pra fazer um pra Raquel. Dá muito like. 15 mil likes. Próxima coisa vai ser um estojo. Pra guardar dessas canetas. As dois. Vamos dar uma olhada. Ah. Que lindas mãe. Tem um mais lindo que o outro. Ai que lindo. Vou comprar essa. Vou pegar essa. Vou pegar essa. Olha essa. Olha que fofo. Eu ficaria em dúvida hein. Meu mãe. Ai qual que eu pego. Acho que vou pegar o verde e água. O verde e água é mais lindo. Olha essa. Olha isso gente. Qual que é o quadrado simples? Acho que. Ah não. É tamanho. Parece que. Quadrado. É. Esse parece que é maiorzinho. Quadrado. Que é esse aí. Não. O simples é esse. Não. O simples é esse. Não. Tem que pegar o simples. Porque o outro tá esgotado. Queria o quadrado. Sério? Isso. Não tem outra opção lá pra você? Um outro mais bonitinho? Não. Mas é que o outro é cinza. Então tá bom. Eu vou querer esse. Posso comprar? Pode. Eu gostei. Bonitinho. Não é que eu achei feio. Pessoal. Já tá quase acabando. Quantos nós já compramos? Ai meu pai. Falta três. Agora vou pegar cartela de adesivos. Aqui tem muito adesivo. Muito lindo. Um mais lindo que o outro. Não sei nem qual que eu posso escolher. Olha isso. Quantos adesivos. Olha isso. Que maravilhoso. Que lindo. Muito bonito. Ai achei muito lindo esse. Ou esse. Ou esse. Ou esse. Ou esse. Ou esse. Ou esse. Desculpa. Esse. Olha isso. Que lindo. Olha. Esse mesmo. Posso comprar? Pode. Até porque ele é bem baratinho. E vem bastante. Post-it. Será que ele tá com um post-it? Acho que não. Post-it. Vamos ver. É. Tá assim. Ah. Que legal. Olha isso. Que lindo. Que lindo. Dos post-its. Olha ele. Comidinho. Mas eu vou pegar esse. Olha isso. Que lindo. Qual? Esse. Olha isso. Nossa. Achei tão saudável. Não tem que escolher. Não gosto disso. Volta. 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 Vou pegar esse. Então. Das comidas. Qual você quiser. Eu vou ter que falar assim mesmo. Olha isso. Tem nip. Olha. Tem nip. Nip. Olha que lindos. Uhum. Lindos. Posso comprar? Sim filhinha. Ah. Não. Não. Só um. Uhum. É uma. Outro tipo de estabilho. Ele é muito fofinho. Você vai achar muito lindo. É. Olha isso. Olha isso que lindo. Que fofinho. Gente. Eles são pequenininhos. Pequenininhos. Olha o tamanhinho deles. Ah. São muito lindos. Olha isso. Pequenininho. Vem numa lâmpada. Mãe. Uma lâmpada. Posso comprar? Sim filhinha. E é o último. Oh meu Deus. Que eu já estou até com sua dor aqui. Tá aí todos. Onze. Você vai dizer. Deixa eu ver. Se tá. Onze mesmo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Onze. Agora é a pior parte. Que é a hora que a mãe vai escolher. Ela não tô nem mais segurando o mouse. Olha quem tá segurando o mouse. Agora chegou a minha vez. A minha vez. Hahaha. Qual será que eu devo escolher? Eu posso escolher o mais barato. Eu posso escolher o mais caro. Enfim. A decisão é minha. Sim para dez. E não para um. Vamos ver qual que eu vou escolher. Eu já tenho a minha escolha. Porque eu prestei bem atenção em todas. Em todos os itens que ela colocou no carrinho. E eu escolho excluir. Dizer não. Por questão de que ela possa estar comprando em duplicidade. Coisas que ela já tenha. Acho que eu já sei qual que é. Eu escolho retirar do carrinho. O kit estabilo colo forte. Não. Eles são tão bonitinhos. Até porque elas são desse tamanho. Eu vou acabar rápido gente. Sai. Mas elas são bonitinhas. Isso. Elas são bonitinhas. Mas é não. Eu digo não para elas. E não. Pronto. Acabou. Ha. Eu vou finalizar a compra aqui então. Vocês já vão ver a hora que tiver finalizado. Está indo aparecendo na tela para vocês. O quanto que deu. Gente. Está mais barato. E estava mais caro. Mas está mais barato. Por causa que eu usei um cupom de desconto. De uma editor. Porque eu gosto muito. Que é olho mágico por Fabi. Ela tinha um desconto. Fui lá e coloquei. Daí ficou mais barato. Você gostou. Gostei. Ganhei um descontinho né. Haha. Foi 19 reais. É. De desconto. Bastante. Se vocês gostaram. Deixem o like. Porque esse vídeo foi bem legal. Né mãe? Foi. Foi sim. Foi legal. Até para a mãe. Acho que foi um pouco legal. Foi. É divertido. E falar não no final. Foi bem legal. Mas deixem o like. Se inscrevam no canal. Deixem aqui nos comentários. Se vocês querem mais vídeos assim. Ah. Mais vídeos assim. A gente gasta né. Hahaha. Ah. E não se esqueçam de atingir. 15 mil likes para a Raquel gravar. Isso mesmo. Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.